Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da artéria vertebral e qual a relevância do conhecimento da anatomia da artéria vertebral, dos pontos de passagem da artéria vertebral, principalmente quando a gente pensa então na biomecânica da coluna vertebral e nos movimentos do pescoço. Então o que significa, o que é essa artéria vertebral? Quando a gente pensa em irrigação encefálica, na verdade eu tenho algumas artérias principais que saem do coração, então na verdade eu tenho uma artéria principal que sai do coração que é chamada de artéria aorta e que ela vai ser a grande responsável por levar sangue rico em oxigênio e nutrientes para todos os tecidos. A partir do momento que a artéria aorta sai do coração, ela forma um arco órtico e vai dar origem à artéria tronco braxefálico, carótida comum e subclávea. Depois o tronco braxefálico vai dar origem à carótida comum e à outra subclávea. Então na verdade a gente vai ter duas artérias carótidas comuns, então a gente vai ter artéria carótida comum direita, artéria carótida comum esquerda e essas artérias carótidas comuns, elas entram na base do crânio através do forame carótico e vão levar então irrigação para as estruturas da cabeça, tanto as estruturas internas, que são as estruturas encefálicas, quanto as estruturas externas. Já as artérias subcláveas então são as artérias que vão levar sangue para nutrir e oxigenar os tecidos então dos membros superiores e que depois então vão dar origem à artéria axilar, braquial, cubital, radial, lunar e assim sucessivamente. Agora, essa artéria carótida comum, quando ela passou o forame carótico então, ela se divide em artéria carótida externa, que vai irrigar então todas as estruturas externas do crânio. Que estruturas são essas? Os músculos da face, as glândulas salivares e todas as estruturas, o olho, todas as estruturas que estão externas à calota craniana. Já a carótida interna, ela sobe e ela entra para irrigar então as estruturas encefálicas, se juntando então ou se fundindo lá na base do crânio para formar então ou chegar então numa estrutura que a gente chama de polígono de Willis, que vocês também vão achar vídeo aula e material complementar aqui no nosso canal sobre polígono de Willis, ou seja, que são os vasos que irrigam o encéfalo. Só que essa carótida interna direita e a carótida interna esquerda, elas se juntam lá no polígono de Willis. Mas, além dessa irrigação pelas carótidas, como o encéfalo então, vai ser a principal parte do meu sistema nervoso central, ela vai ter mais um suporte de irrigação e esse suporte de irrigação então é feito pelas artérias que a gente chama de artérias vertebrais, que estão aparecendo aqui para vocês em vermelhinho. Artéria vertebral direita, artéria vertebral esquerda. Então, o que é artéria vertebral? Artéria vertebral é um ramo da artéria subclávia. Logo quando a tronco braxefálico, por exemplo, se dividiu em carótida comum e subclávia e que a subclávia sai em direção ao membro superior para passar por baixo da clavícula, ela manda um outro ramo que é chamado de artéria vertebral. Depois da outra subclávia vem outro ramo da outra, outro ramo de artéria vertebral da outra artéria subclávia. E essas artérias vertebrais, elas têm uma característica comum e uma relação direta com a coluna cervical. Que relação é essa? Quando a gente estuda ossos da coluna vertebral, a gente aprende que todas as vértebras cervicais, desde C1, que é o atlas, que está aparecendo aqui, atlas, axis, que é C2, depois C3, C4, C5, C6 e C7, até a última cervical, elas têm uma característica em comum. Todas elas possuem um forame lateral que é chamado de forame transverso. Quando a gente passa, então, para a primeira vértebra torácica, a gente já percebe que as vértebras torácicas não têm forame transverso, ou seja, não têm nenhum orifício lateral. Para que serve esse orifício lateral, então? A artéria vertebral, que é um ramo, então, da artéria subclávia, logo que ela sai da artéria subclávia, ela entra no forame transverso da sétima vértebra cervical e vai subindo pelos forames transversos de todas as vértebras cervicais, de C7, C6, C5, C4, C3, C2, C1, e vai subindo, tanto de um lado quanto do outro. Então, vou ter minha artéria vertebral direita e a artéria vertebral esquerda. Essas duas artérias vertebrais, quando elas chegam na base do crânio, elas passam por um pequeno forame localizado, logo embaixo, então, na verdade, logo em cima, se a gente está olhando, então, de baixo para cima, logo em cima, então, do cóndulo do ocipital, que a gente chama de canal condilar. Então, ela vai entrar no crânio pelo canal condilar, direito e esquerdo, e logo que elas entram, então, no crânio, a artéria vertebral direita e a artéria vertebral esquerda, elas se fundem e vão dar origem, então, uma pequena artéria na base do crânio, que a gente chama de artéria basilar. E essa artéria basilar, então, é que vai dar origem ao polígono de Willis, onde depois vai chegar a artéria carótida interna direita e a artéria carótida interna esquerda. Por que é tão importante a formação desse polígono? Então, o polígono nada mais é, então, do que a junção desses vasos que irrigam o encéfalo para, se no caso de eu ter uma obstrução parcial ou total de uma dessas artérias, as outras artérias continuam irrigando o polígono e nenhuma parte do encéfalo deixa de receber sangue oxigenado, ou seja, deixa de receber oxigênio e deixa de receber nutrientes. Então, é como se eu tivesse uma caixa d'água principal, que vai ser o meu polígono de Willis, e todos esses vasos, então, vertebral direita, vertebral esquerda, carótida interna direita, carótida interna esquerda, chegam nessa caixa d'água e depois a distribuição de sangue para todo o encéfalo fosse, então, a partir desse grande circuito ou dessa grande caixa d'água que eu estou dando exemplo, então, que vai ser o polígono de Willis. Qual é a grande relevância clínica, então, e a grande relação da artéria vertebral com os movimentos da cervical? Então, fica muito fácil, agora, de entender. Quando a gente pensa, então, que a artéria vertebral, ela passa, então, pelos forames transversos das vértebras cervicais, ela tem uma relação direta, então, com essas vértebras. Então, quando a gente faz movimento específico na coluna vertebral, precisa haver uma certa flexibilidade desses vasos. Todas as artérias são flexíveis e permitem algum grau de estiramento, e com a artéria vertebral é a mesma coisa. Só que, se eu tiver um movimento, por exemplo, de rotação de uma vértebra muito grande em relação às outras vértebras, eu posso dobrar essa artéria e, consequentemente, eu posso diminuir o fluxo ou cessar o fluxo na artéria vertebral. Qual é a grande consequência disso? A grande consequência disso, então, vai ser diminuir a quantidade de sangue que vai chegar no polígono e, consequentemente, diminuir a quantidade de sangue ou a pressão sanguínea encefálica, gerando, por exemplo, uma hipóxia. Dificilmente ela vai gerar uma isquemia, porque as outras artérias continuam irrigando o polígono, então não vai cessar a quantidade de sangue de uma hora para outra, mas ela pode diminuir a pressão e, consequentemente, gerar um processo, então, de perda de oxigenação, que a gente vai chamar de hipóxia. Isso é muito comum quando a gente pensa, então, nos movimentos de rotação que muitas pessoas fazem, às vezes, como prática, sem se dar conta de que pode ser lesivo nas técnicas de quiropraxia ou de manipulação cervical. Então, quando a gente vai manipular, ou seja, estalar o pescoço de uma pessoa, é importante a gente conhecer a anatomia e é importante, principalmente, a gente testar a função da artéria vertebral, porque existem testes específicos para isso, para ver se ela tem flexibilidade ou não, para poder deformar e voltar à posição de origem, sem gerar nenhum prejuízo à oxigenação dos tecidos, tá bom? Com isso, a gente fecha esse nosso vídeo. Falando um pouquinho da anatomia e da relação clínica entre a artéria vertebral e a coluna cervical, nosso material completo que vocês encontram no nosso site, tanto em vídeo quanto em texto, que vai aparecer para vocês aqui, o felipeanatomia.com.br. Nas nossas redes sociais, que vão aparecer aqui para vocês do lado, a gente divulga tudo que a gente está fazendo de novo, tanto aqui no canal quanto no nosso site. E se vocês gostaram do nosso vídeo e têm acompanhado nossas aulas, deixem seu like aqui, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificação que vocês sempre vão estar por dentro de tudo que a gente está postando de novidade, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula.